Hoje eu quero falar com você, que está cheio de contas, cansado de pagar aluguel e exausto de pegar metrô lotado. São Paulo da Sorte vai resolver todos esses problemas. Neste domingo, só no quarto prêmio tem um lindo apartamento, mais um super Renault Quidzen na garagem. E ainda tem muito dinheiro no terceiro, segundo e primeiro prêmio. Tudo isso por apenas cinco reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald e concorrer a milhares de vouchers no Que Sorte. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui.